Olá, caro adepto benfiquista. Bem-vindo de volta ao nosso canal exclusivo de notícias do Benfica, onde te mantemos atualizado diariamente sobre tudo o que acontece com as águias. Sem mais demoras, vamos às novidades. Agora é oficial. Paulo Bernardo já não faz parte do plantel do Benfica. O médio português despede-se do Clube da Luz para abraçar um novo desafio no Celtic. Segundo a informação divulgada pelos encarnados, o negócio foi fechado com o emblema campeão da Escócia, num acordo que deverá render ao Benfica cerca de 4,7 milhões de euros, valor que poderá aumentar consoante o cumprimento de determinados objetivos. Desejamos ao Paulo Bernardo o maior sucesso nesta nova etapa da sua carreira. Mas as movimentações no mercado continuam intensas para as águias. Um nome familiar no futebol português está a ser apontado ao Benfica para reforçar a ala direita, Cédric Soares. Antigo lateral do Sporting e recentemente desvinculado do Arsenal, está disponível no mercado e já deixou em aberto a possibilidade de regressar a Portugal. Em entrevista ao Canal 11, Cédric afirmou estar recetivo a propostas tanto de Portugal como do estrangeiro, desde que sejam competitivas, lançando assim uma indireta à Rui Costa e à direção do Benfica. O lateral direito, que se encontra a treinar na cidade do futebol em Oeiras, já foi visto a trabalhar ao lado de Adrian Silva e de Renato Sanches. Este último à espera de ser oficializado como reforço do Benfica. Para terminar, uma grande notícia confirmada recentemente por Fabrizio Romano. O PSG e o Benfica já finalizaram todos os detalhes da transferência de João Neves. O especialista em mercado revelou, através da rede social X, que o médio já realizou os exames médicos e testes físicos e está prestes a assinar contrato com o clube parisiense. O negócio foi fechado por 70 milhões de euros, incluindo 10 milhões por objetivos e o empréstimo de Renato Sanches ao Benfica. Esta longa novela chega finalmente ao fim e desejamos boa sorte a João Neves nesta nova fase da sua carreira. E agora, queremos saber a tua opinião, adepto. Achas que Cédric Soares seria um bom reforço para o atual momento do Benfica? Sim ou não? Fica à vontade para comentar estas últimas novidades. Este espaço é todo teu. Obrigado por assistires e, antes de ires, não te esqueças de deixar o teu like e de partilhar este vídeo. Juntos, somos mais fortes pelo Benfica. Até à próxima atualização e carrega Benfica! E aí